O que é isso? O que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só valada, só vivi de regoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na restiga Toda gostosa Pesei até que ia me bloquear Vem quando bebe, fica louca Quer beijar na boca Quero no papel que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais, beija sua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais, beija sua boca Chega mais, viu do piseiro E ao broma me solta o sopão Se a viu do piseiro é Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só me vi de remoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na restiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais, beija sua boca E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais, beija sua boca Piu do piselo e leve-se viva Tamo junto e me jura teu patrão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.